Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a posse do novo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O economista Marcelo Neri receberá o cargo da presidenta interina Vanessa Petrelli Correa. Número 694, de 24 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União, de 27 de agosto de 2012, sessão 2, página 1. O senhor Marcelo Cortes Neri apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo. Comprometeu-se a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1171, de 22 de junho de 1994, e também aderiu ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, de que trata a exposição de motivos nº 37, de 18 de agosto de 2000, aprovada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, em 21 de agosto de 2000. O termo é assinado pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco, e pelo presidente empoçado do IPEA, Marcelo Cortes Neri. Obrigado. 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 Passo a palavra à doutora Vanessa Petrelli Corrêa, que hoje transmite o cargo de presidente do IPEA, para proferir seu discurso. Alô? Excelentíssimo senhor presidente do IPEA, parlamentares, secretários e demais pessoas presentes na Casa. Nesse momento em que está sendo empoçado um novo presidente do IPEA, gostaria de me despedir, expressando a satisfação de ter estado à frente de tão importante instituição, como presidente interina, bem como diretora de estudos e políticas macroeconômicas. A razão de minha vinda para o IPEA foi o intuito de participar de um projeto montado pelo professor Márcio Postman, que envolveu a eleição do desenvolvimento inclusivo como centro do debate do órgão e o posicionamento do Instituto como interlocutor e articulador desta temática nacionalmente em diferentes níveis, envolvendo atores do governo, da sociedade civil e da academia. Este não é um projeto simples, uma vez que a perspectiva do mesmo considera a análise do país em diferentes dimensões, econômica, política, histórica, social, territorial e também ambiental. Ademais, outra questão central e ponto de partida para a análise é a compreensão de que o Brasil é um país periférico, continuamente afetado pela dinâmica internacional, ainda que não haja um modelo único, determinístico, do caminho a ser seguido. Ou seja, o escopo do co-projeto envolve uma visão de economia política ao indicar que a compreensão do fenômeno do desenvolvimento engloba múltiplas dimensões, sendo que os processos históricos e as escolhas políticas importam para os resultados a serem alcançados. O desafio não era simples, uma vez que o projeto se propunha a avançar na análise das mudanças recentes do desenvolvimento brasileiro e de seus limites, considerando o novo posicionamento dos países periféricos no cenário internacional. Paralelamente, outra dimensão importante da tarefa era a de articular a implementação dessas pesquisas de vulto com a capacidade de dar respostas rápidas para as demandas do governo federal, a partir de informações técnicas bem construídas, capazes de dar condições para a formulação de políticas públicas. Aliás, a consideração de que o IPEA é um órgão de assessoramento do governo e que sua capacidade de lidar e organizar dados não triviais é o seu grande diferenciador é a base do projeto do novo posicionamento do órgão. Ainda que complexa, a temática do desenvolvimento, pensada em sentido amplo e com foco na inclusão e melhoria das disparidades internas existentes, é central para o país que, apesar dos avanços recentes, ainda conta com forte desigualdade social e com disparidades regionais não desprezíveis. É uma tarefa central para aqueles que, como eu, têm a convicção de que a mão invisível do mercado não tem a capacidade de levar inexoravelmente ao crescimento econômico e muito menos a um desenvolvimento que tenha a capacidade de incluir a parte da população que estava fora dos ganhos do progresso. É uma temática central que tem sido paulatinamente enfrentada no âmbito do IPEA, sendo que análises detalhadas e tecnicamente bem construídas têm permitido o avanço na compreensão da dinâmica recente do país. Vários trabalhos já vêm destacando o fato de que o Brasil vem consolidando, especialmente a partir de 2004, um modelo de crescimento inclusivo voltado para a dinamização do mercado interno, que tem tido importantes resultados, especialmente no que se refere à redução da pobreza, à melhoria da distribuição do renda e a uma queda no nível de desemprego. Uma das considerações é de que o país vem apresentando mudanças estruturais importantes, sendo que políticas públicas redistributivas tiveram um papel central na definição do caráter do novo modelo de crescimento que o país vem aprofundando. A consideração é de que este é um modelo de inclusão, em que as políticas sociais de caráter universal têm um papel fundamental, sendo que a Constituição de 88 se apresenta como um marco para os avanços recentes do país. Ou seja, a análise dos caminhos brasileiros, embasada na ampla observação de dados, tem sido importante para destacar as mudanças estruturais, mas também é fundamental para mostrar os limites do avanço e os enormes desafios que o Brasil tem adiante para continuar na trajetória da redução das desigualdades. Ora, como resultado do trabalho desenvolvido e das diferentes tarefas a serem enfrentadas, o IPE mudou em várias dimensões, fato que precisa ser melhor conhecido. De fato, a instituição ficou maior em sua interação com os diferentes atores do processo político, avançou na construção de redes, incorporou novos saberes à sua cama de discussões, avançou na produção de seus técnicos, articulou-se com a sociedade civil, governo e academia. Para se ter ideia do vulto da mudança, citamos alguns números elucidativos. Em primeiro lugar, destacamos a própria expansão do orçamento do órgão, que demonstra o movimento como um todo, na medida em que passamos de uma dotação de R$ 255 milhões em 2007 para R$ 362 milhões em 2011, e R$ 302 milhões mais recentemente, em um período de contingenciamento. No que se refere à produção editorial do IPEA, é importante considerar que as atividades dos pesquisadores do Instituto e dos colaboradores bolsistas não mais se expressam apenas pelos textos de discussão. Na verdade, a produção do Instituto se diversificou e, ademais, houve uma indiscutível expansão da mesma em todas as diferentes modalidades, inclusive dos próprios textos. Alguns números expressam claramente esse avanço. Para se ter uma ideia, em 2007, o IPEA havia publicado 67 textos para discussão, 12 boletins, 7 revistas e 18 livros. Paralelamente, em 2011, foram publicados 122 textos para discussão, 82 boletins, 15 revistas, 53 livros, além de 6 relatórios de pesquisa e 11 notas técnicas. Para o ano de 2012, os números parciais também indicam um nível semelhante de expansão, sendo que até agosto já foram produzidos 36 livros, 104 textos para discussão e 20 relatórios de pesquisa, dentre outras produções. Outro novo posicionamento do IPEA tem sido sentido na articulação que o órgão passou a fazer na concessão de bolsas. De fato, a partir de 2008, o Instituto passou a oferecer bolsas diretamente, sendo que a seleção passou a ser efetuada a partir de chamadas públicas. Em termos de quantitativos, saímos de uma oferta de 107 bolsas em 2007 para 584 bolsas em 2011 e, em 2012, este valor será superado. Em agosto de 2008, entre agosto de 2008 e agosto de 2012, período da concessão direta de bolsas pelo IPEA, já foram concedidas 1.340 bolsas. Note-se que estas bolsas referem-se a diferentes modalidades. Citamos, por exemplo, primeiro, o subprograma PNPD, que indica a forte articulação do IPEA com pesquisadores de universidades de todos os países que se inscreveram para concorrer às chamadas públicas. Segundo, o subprograma Pró-Redes, que envolve a montagem de uma extensa plataforma de pesquisa em rede, a partir de vários projetos articulados com 58 instituições, abrangendo 25 unidades da federação. Terceiro, o subprograma de projetos especiais, que, dentre outros, montou o projeto Cátedras Latinoamericanas e Caribenha para o Desenvolvimento, envolvendo 44 professores responsáveis por esta temática nas pós-graduações brasileiras. Quarto, o programa Pró-Sim, que permite a articulação do IPEA com pesquisadores do exterior e de brasileiros fora do país, permitindo a montagem de redes externas, especialmente com a América Latina, como é o caso da montagem do programa Cátedras Latinoamericanas e Caribenha para o Desenvolvimento, recém-lançado e com o apoio da CAPES. Quinto, o programa de apoio a eventos científicos para a disseminação do conhecimento, que em 2012 apoia 27 eventos de diferentes instituições brasileiras, sendo que temos tido forte e contínua interação com estas mesmas instituições. Ou seja, houve uma implicação da atuação do IPEA, sendo importante destacar que a formação das redes que temos montado tem tido também o intuito de contemplar pesquisadores de todo o país, mostrando a qualidade e riqueza dos mesmos fora dos eixos tradicionais de incentivo à pesquisa. Esta atuação ampla do órgão tem sido bastante reconhecida nos diferentes rincões, na medida em que também temos nos preocupado com a oferta de cursos que percorre o território nacional, como é o caso do curso de macroeconomia e desenvolvimento, ministrado desde a região norte até a região sul do país. Ademais, o Instituto tem passado adiante seu conhecimento e capacitação através da contínua oferta de cursos de extensão para os técnicos dos diferentes ministérios, além de ter ofertado edições de um mestrado profissional em cooperação com a Fiocruz. A mais recente conquista foi a aprovação pela CAPES de um mestrado profissional em políticas públicas e desenvolvimento, ofertado diretamente pelo IPEA. Gostaria ainda de destacar que houve também uma expressiva expansão nos acordos de cooperação técnica realizados com o governo e outras instituições nacionais e estrangeiras, sendo que em 2007 tivemos 173 convênios, desculpe, sendo que em 2012 já temos 173 convênios só nesse ano. A análise dos diferentes projetos que estamos levando adiante relacionado a esses acordos mostram a efetiva e ampla colaboração do órgão com o governo federal, elucidando informação, produzindo dados não triviais e propondo políticas públicas. Ou seja, avançamos muito nos últimos anos e hoje o IPEA está reposicionado. De minha parte, agradeço por ter feito parte desse projeto e considero fundamental o avanço no órgão na contínua busca por compreender o país, analisando desde dentro, pois uma das características do pensamento brasileiro tem sido de propor soluções criativas para problemas complexos. Os avanços dos estudos e das redes de pesquisa são fundamentais para analisar as nossas mudanças, mas devem ser também importantes para detectar os desafios que um país com a complexidade do Brasil tem. Termino aqui minha fala agradecendo a todos aqueles que atuam no IPEA pelo trabalho conjunto, destacando a importância da atuação institucional de todos. Agradeço a acolhida no período em que passei como presidente interino. Agradeço ao ministro Moreira Franco pela atuação cordial que tivemos nesse período, bem como a de seus assessores. Por fim, desejo sucesso ao professor Marcelo Mery em sua empreitada e que sua atuação continue agradecendo esse importante órgão do governo brasileiro. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao doutor Marcelo Cortes Nery para seu discurso de posse. Bom dia aos senhores ministros, na palavra do, aqui na presença do senhor Moreira Franco, ministro Moreira Franco, na presença da ministra Tereza Campelo, aos parlamentares, embaixadores nacionais, estrangeiros, à nossa Vanessa Petrelli, gostaria de saudá-la, aos técnicos da casa e aos demais presentes. Para mim é uma enorme satisfação, eu creio que é o ápice da minha vida esse momento, estar aqui como o sol do meio-dia aqui no Planalto Central. Acho que é um momento que a gente tem que perceber, que eu percebo a importância enquanto ele acontece. Fiz parte dessa casa até 99, na verdade, 99 para 2000. Então, não sou nascido na casa, mas fui criado na casa. Sou descendo dos estudos aqui feitos nessa casa, nessa tradição ipeana de estudos de pobreza e desigualdade. É uma tradição com um peso impressionante. Basta dizer que as Nações Unidas, na hora de escolher, foi escolhido, as Nações Unidas tinham três centros mundiais, tinham dois centros mundiais de estudos, governança, meio ambiente. Se escolheu um lugar para se fazer um centro de estudos de pobreza e desigualdade e o local escolhido foi no Brasil, de todos os lugares do mundo. Isso reflete o peso e junto ao IPEA, que mostra o peso do Brasil e do IPEA nessa tradição sobre pobreza e desigualdade do qual eu descendo diretamente. Então, para mim, é uma enorme satisfação, principalmente depois desse período, quer dizer, desde a minha saída até agora, a evolução do país é algo que eu não poderia prever. Confesso aos presentes que se me perguntassem há 12 anos atrás o que aconteceria com o Brasil, por mais otimista que eu fosse, eu nunca poderia imaginar essa 11 para 12 anos consecutivos de redução de desigualdade de renda, algo fora do meu cenário, como poderia imaginar. Para vocês terem uma ideia, a desigualdade, a renda da metade mais pobre da população brasileira cresceu cinco vezes mais rápido do que os 10% mais ricos. A renda de negros cresceu 42% em oito anos, a renda de brancos 21%, mulheres 38%, homens 16%, Maranhão, que era o estado mais pobre do Brasil, cresceu 46% e São Paulo, que era o estado mais rico, cresceu 7%. Ou seja, o Brasil, em certo sentido, está de cabeça para baixo, está invertendo as assimetrias históricas. Então, eu estar aqui, depois de 10 anos, é uma enorme satisfação e responsabilidade, como a gente está numa situação, principalmente se a gente olhar a situação do mundo, nesse momento, onde a desigualdade dentro dos países aumenta a olhos vistos. Isso, obviamente, tem uma consequência direta em todos os indicadores, na experiência dos brasileiros. Só para dar o meu dado favorito, predileto, nos últimos 10 anos, a mortalidade infantil no Brasil caiu 46%. Acho que não tem nada mais importante para o futuro do país do que os filhos desse sol. Esse é o futuro do Brasil. E confesso a vocês que o momento onde foi decidido, sem eu saber, a minha vinda para exercer esse cargo de política pública, foi quando eu vi, numa reunião de transição do governo da presidenta Dilma Rousseff, a importância que ela daria à questão social, às novas tecnologias e à questão da infância. Confesso que ali eu fui arrebatado, estava do lado do meu colega técnico do IPEA, Ricardo Paz de Barros, a quem eu sou muito agradecido por tudo que eu aprendi com ele, não pude estar aqui presente. Eu cutuquei ele no meio da reunião, um hábito que eu não consegui conter. tudo que ela está falando, o que eu esperaria algo mais na minha vida, porque esse cuidado com as crianças, confesso aos senhores que eu falei, pode ser que tudo que a presidenta eleita está dizendo, pode ser que ela não faça, mas o que pode ser melhor aos meus ouvidos, era música como aos meus ouvidos. E hoje, um ano e meio, um pouco mais depois, nós temos um conjunto de ações nessa área, estamos aqui representados pela ministra do Desenvolvimento Social, mas são coisas, é isso que me mobiliza. A pobreza caiu recentemente em termos monetários, obviamente é uma dimensão, 40% numa decisão de governo, com o lançamento do Brasil carinhoso. Então, é esse tipo de ação que me mobiliza, que me traz a essa casa de volta. Eu acho que não existe nada mais importante do que contribuir para o país, e de uma maneira tão decisiva. Eu acho que nos últimos anos o Brasil tem conciliado crescimento, desde o fim da reação de 2003, com redução de desigualdade, que já vem há mais tempo. Essa combinação acho que reflete o modelo de desenvolvimento que a Vanessa Petrelli mencionou. O Brasil não tem feito escolhas entre crescer e distribuir, ele cresce distribuindo renda e com democracia, ao mesmo tempo. E eu acho que, num certo sentido, essa trajetória do Brasil é a trajetória que o IPEA deve seguir, no meu entender. É uma espécie de um caminho do meio. Eu acho que a casa tem uma riqueza de conhecimentos, tem uma diversidade de pessoas, uma tradição. E essa tradição, o grande desafio, no meu entender, é unir essa tradição em torno de um projeto comum. Eu acho que a união é a grande palavra. Eu acho que o grande ativo, o IPEA, é uma instituição muito rica de recursos, estrutura física, etc., mas são as pessoas, os técnicos, todo o corpo de funcionários do IPEA. Eu acho que essa é a grande riqueza. E ela precisa ser unida, precisa ser mobilizada para a gente conseguir alcançar algo além dos grandes resultados já atingidos. Então, no meu entender, o principal desafio é unir a instituição. E unir a instituição em torno de um objetivo. O objetivo, na verdade, é um objetivo que ataca várias frentes, mas é o objetivo de contribuir para as políticas públicas diretamente. O IPEA, na minha visão, não é uma universidade, eu sou professor universitário. Vou começar porque nós, os técnicos do IPEA, nós não damos aula. O nosso objetivo é trabalhar com pesquisa, mas uma pesquisa que tem uma missão. A missão é ajudar cada ministério a desempenhar, cada órgão público, e nós temos massa crítica para tanto, a exercer a sua função. O IPEA é uma atividade meio, mas com um fim muito claro, que é ajudar o governo brasileiro, as instituições brasileiras a ter, produzir resultados. Eu acho que nós temos todas as condições. Eu queria agradecer toda a confiança que está sendo depositada na minha pessoa, em primeiro lugar, ao ministro Moreira Franco. É uma enorme responsabilidade, uma enorme alegria, satisfação estar. A presidenta Dilma Rousseff, são as duas pessoas que fizeram essa decisão. e eu queria dizer que, para mim, é uma enorme satisfação e um enorme desafio estar, a partir de agora, à frente dessa casa. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco. Excelentíssimo ministro Garibaldi Alves, minha querida ministra Tereza Campelo, ministro José Lito, meu querido amigo Alexandre Teixeira, que aqui está no exercício interino do Ministério do Desenvolvimento, doutor Jorge Arge Sobrinho, da Controlandoria Geral da União, meu caro e prezado e velho amigo, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-ministro da SAI, senhora Vanessa Petrelli, presidenta do IPEA, senador Eduardo Suplicy, que é bom que o nosso presidente Marcelo Nery saiba desde agora que ele não está, não recebe pelo IPEA, não é servidor do IPEA, mas é um membro do IPEA. Você terá nele um apoio inestimável no Senado Federal, no Congresso Brasileiro. Senhores embaixadores, senhores dirigentes do IPEA, minhas senhoras, meus senhores, servidores do IPEA. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao trabalho executado durante alguns anos nesta instituição reunião pelo professor Márcio Poshman. É um conhecido antigo, um companheiro antigo, que eu tive a alegria de encontrar aqui, fazendo um trabalho extremamente importante, não só do ponto de vista de dar continuidade ao esforço de fazer do Brasil um país justo, democrático, mas aproveitar a sua passagem para enfrentar problemas administrativos no IPEA. E creio que a contribuição dele foi uma contribuição que nós devemos agradecer. É claro que nesse trabalho, nesse esforço, ele esteve ao lado a Vanessa Petrelli, que assumiu, quando ele foi, nosso companheiro Eduardo Suplicy, fazer o que nós já fazemos há muitos anos, que é enfrentar uma luta eleitoral. E saibam, senhores, que é muito mais difícil enfrentar uma luta eleitoral do que presidir o IPEA. O IPEA é difícil de presidir. Mas, enfim, ele teve a coragem, a disposição, o espírito democrático, a vontade de dar a sua contribuição para melhorar a qualidade do debate político, do debate eleitoral, do esforço de se pensar esse grande desafio que é a cidade brasileira. E quero também agradecer, especialmente a Vanessa, porque tivemos, nesse curto período, uma relação extremamente cordial. E dizer ao Marcelo Nery que, como ele já próprio falou, como criado nessa instituição, ele assume uma instituição que tem 48 anos. E não é fácil no Brasil se ter uma instituição de 48 anos. Sobretudo nos últimos 48 anos. Nós vivemos experiências políticas diversas, nós vivemos concepções de Estados conflitantes, nós vivemos reformas de Estado que foram também divergentes e que desmontaram e remontaram, mudaram, fizeram transformações imensas no Estado brasileiro, sobretudo no governo federal. federal, mas o IPEA permaneceu. Nesses 48 anos, o IPEA permaneceu. E é um patrimônio, é um patrimônio que nós devemos dar o mesmo tratamento que, ao longo desses anos todos, ele vem tendo. E, na minha opinião, ele permaneceu, em um século que o Brasil teve um período de regime autoritário longo e regime democrático, conturbado, de mudanças constitucionais, ele permaneceu porque aqui existem dois valores que são fundamentais, fundamentais para a sobrevivência de uma instituição e de uma sociedade. Sem o respeito à pluralidade e à liberdade de produção, nós não teremos condições de fazer o Brasil que sonhamos. foi dito aqui, tanto pela ex-presidente, quanto pelo novo presidente, das transformações sociais que o país viveu. E foram profundas, foram muito profundas. Hoje, não é exagero dizer que nós temos desafios decorrentes de uma nova realidade econômico-social que o país passa. desafios que poderão e só poderão ser enfrentados se nós tivermos a humildade de respeitar a opinião de quem tem qualificação profissional, determinação do trabalho, de quem tiver a coragem de pesquisar. Dizem que eu sou, que fui, e não deixa de ser mentira, no passado, maoísta. E o presidente Mao dizia uma coisa que eu acho que vale para cá. Quando ele organizava aquelas reuniões, enfrentando grandes dificuldades, e começava a ouvir muitas sugestões, ele definiu um critério, só tem direito a palavra quem pesquisa. E eu acho que esse é um critério fundamental, porque o achismo é incompatível com a busca da verdade. O achismo é incompatível com a possibilidade de você encontrar soluções que sustentem políticas públicas inovadoras. O achismo não tem sido, ao longo desses anos, o companheiro deste quadro de servidores excepcional que o país tem, que é o quadro de servidores do IPEA. Aqui se pesquisa, aqui se estuda, aqui se aprofunda, aqui se confronta informações. E é exatamente esse espírito, Marcelo, que eu tenho certeza que você saberá dar continuidade, não digo imprimir, dar continuidade a essa instituição. Eu o conheço há muito tempo. Quando fiz a indicação do seu nome à presidenta Dilma Rousseff, eu fiz não só porque eu o conheço, mas, sobretudo, pelo trabalho de pesquisa que você desenvolveu esses anos todos, e que nos permitiu descobrir coisas que se transformaram em desafios. É inconcebível viver numa sociedade em que as crianças sejam mais pobres do que os idosos. É de uma injustiça profunda e que nós temos que mudar. É inconcebível nós termos que, durante tantos anos, termos sido obrigados a conviver com um país tão desigual, por força de uma política econômica equivocada. É absolutamente necessário que nós nos comprometamos a construir uma sociedade em que a classe média seja a ampla maioria, a generosa maioria. ela seja um farol para garantir, não só a liberdade, mas, sobretudo, a justiça social. E você se dedicou, na sua vida profissional, a esta reflexão, a essa pesquisa, a esse estudo. Esta casa, ela tem essa tradição. E você próprio disse que foi aqui, nesta casa, que você se encontrou academicamente e profissionalmente. Por isso, eu não tive nunca a menor dúvida, e já tínhamos conversado sobre isso, de que você vai se encontrar com muito mais alegria, como já até disse, aqui, do que na Fundação Getúlio Vargas, uma instituição que eu também já pertenci, porque fiz o meu estágio quando fazia economia, lá na Fundação Getúlio Vargas. Aqui eu sei que você vai se reencontrar consigo próprio. E, nesse reencontro, a expectativa que todos nós temos, e temos aqui vários ministros, é de que o IPEA seja um instrumento que esteja enfrentando esses desafios. Não só respondendo a demandas que ele coloque, que o governo coloque, que a Tereza coloque, que o Garibaldi coloque, que o general Zelito coloque, que o Alexandre coloque, mas também levando ao governo avaliações e informações sobre problemas que não estão sendo resolvidos e que têm que ser enfrentados. E é exatamente esse jogo que vai permitir que o IPEA dê continuidade a 48 anos de vida em um país que passou por tantas transformações. E, nesse jogo, os papéis são muito bem definidos. E você já avançou nessa definição. O IPEA, ele tem que preservar a liberdade de produzir, de levar, como órgão do poder executivo, de levar ao poder executivo a sua contribuição, seja o elogio, seja a crítica. Ao poder executivo, cabe a coragem política, porque é a função dele, de dizer quando essas avaliações devem ser postas, incorporadas às suas políticas. Ao governo, como o ator político desse processo, ele vai dizer da oportunidade de divulgar, de discutir e de ampliar. Nessa relação, eu acho que nós temos que construir uma capacidade produtiva extremamente livre, aberta, de um órgão que o governo, como órgão do poder executivo, precisa de ter informações, de ter avaliações, de ter impulsos que permitam mudanças e ao governo, eu tenho certeza, ele haverá de ter no IPEA uma base enorme de economistas e de várias atividades profissionais, outras, a serviço de nós encontrarmos as políticas públicas mais adequadas para enfrentar os grandes desafios que a sociedade brasileira, que a presidenta Dilma Rousseff, que o governo federal vive hoje. Nós queremos, repito, uma sociedade democrática, nós queremos uma sociedade livre, mas nós queremos, sobretudo, uma sociedade justa, onde nós tenhamos uma classe média capaz de nos permitir transformar em um dos mais referenciados países do mundo, porque soube, enfrentando todas as dificuldades, trazer valores, se comprometer com valores que garantem uma sociedade democrática, livre e voltada para atender às demandas do seu povo. Muito obrigado e muito sucesso a vocês. Agradecemos a todos pela presença nessa cerimônia, também a todos que nos acompanharam no Rio de Janeiro por videoconferência, e em todo o Brasil, na transmissão pela internet e pela TV. O presidente do IPEA receberá, neste momento, os cumprimentos dos convidados. Está encerrada esta sessão de posse. Você acompanhou ao vivo de Brasília a posse do economista Marcelo Neri, como novo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele recebeu o cargo da presidenta interina do Instituto, Vanessa Petrelli Correa. Neri vinha atuando como economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. E antes já havia trabalhado no IPEA como pesquisador e técnico de planejamento e pesquisa. E ao tomar posse no IPEA, Marcelo Neri lembrou os 11 anos consecutivos em que houve redução da pobreza no Brasil. A evolução do país é algo que eu não poderia prever. Confesso aos presentes que se me perguntassem, há 12 anos atrás, o que aconteceria com o Brasil, por mais otimista que eu fosse, eu nunca poderia imaginar essa 11 para 12 anos consecutivos de redução de desigualdade de renda, algo fora do meu cenário, como eu poderia imaginar. Para vocês terem uma ideia, a desigualdade, a renda da metade mais pobre da população brasileira cresceu cinco vezes mais rápido do que os 10% mais ricos. A renda de negros cresceu 42% em oito anos. A renda de brancos, 21%. Mulheres, 38%. Homens, 16%. Maranhão, que era o estado mais pobre do Brasil, cresceu 46%. E São Paulo, que era o estado mais rico, cresceu 7%. Ou seja, o Brasil, em certo sentido, está de cabeça para baixo, está invertendo as assimetrias históricas. E durante a posse do presidente do IPEA, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, lembrou os desafios de uma nova realidade econômica e social vivida pelo país. Hoje, não é exagero dizer que nós temos desafios decorrentes de uma nova realidade econômica e social que o país passa. Desafios que poderão e só poderão ser enfrentados se nós tivermos a humildade de respeitar a opinião de quem tem qualificação profissional, determinação do trabalho, de quem tiver a coragem de pesquisar. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.